Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Iris Oi pessoal! Do canal Jeitinho Iris de Ser E hoje nós vamos fazer slime por telepatia Gente, eu estou super ansiosa para fazer esse vídeo Será que o nosso slime vai ficar diferente? Será que ele vai ficar igual? Hum, não sei Assistam o vídeo até o final para vocês cobrirem Então, caprichem aí no like E se inscrevam aqui no canal Se vocês não forem inscritos Quer conferir tudinho? Vem comigo! Essa brincadeira é o seguinte A gente vai fazer um slime Só que a gente vai ter que tentar ler a mente da outra Para pelo menos tentar fazer um slime igual Ou pelo menos parecido Então vamos começar, Iris? Vamos! Será que a gente vai conseguir, Nicole? Não sei, será? Então, o primeiro ingrediente é cola branca ou cola transparente Vamos lá, Iris? Cadê a sua mãozinha? Vamos lá Eu já sei Eu acho que eu já sei Eu acho também Vamos lá Ai, eu estou muito ansiosa Já estou colocando a cola E você, Nicole? Porque eu também já Vou colocar só um pouquinho mais E eu vou deixar para lá Tá bom, produção? Tá bom Agora Para o próximo A gente vai colocar Pode ser a cor, né? A cor de tinta Verde ou rosa? Vamos lá Vai, telepatia Vai, telepatia Ah, acho que eu já sei Eu estou em dúvida Vou tentar pensar um pouquinho A gente esqueceu a colherzinha, né, Niki? Tenta tirar aí Eu vou colocar assim Eu vou colocar Perdi mais Esse? Não, eu vou colocar esse Tá ficando muito lindo Ixi, coloquei demais Mostra aí, Niki Olha Aqui, né? Mostra aí, Iris Ó, gente Aqui eu estou misturando Eu coloquei demais Será que a slime delas vai ficar igual, hein? Não sei Vocês aí de casa já estão acompanhando Verdade Se a gente dá vontade de tirar isso aqui Vai ver a slime da outra Agora É, acho que é clay ou espuma de barbear Vamos ver Vamos lá Coloca a mão aqui Ah, verdade Vai ver a telepatia Ammm Ammm Hachoramelakni Hachoramelakchou 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 Eu já estou criando nisso Então Acabou Acho que eu já sei, hein, Iris Eu também Mostra aí, Niki Olha, que lindo Estou mexendo ainda Deixa eu ver o da Iris Mostra, Iris Gente, parece que a espuma dá um pouco de ponto Então uma a gente já sabe Mas eu acho que a gente não tem nem que certeza Ou pode ter uma pegadinha, né? É Será? Agora, Nicole, pode escolher a cola glitter Verdade Tem a cola glitter azul e a prata Então escolhe uma Iris A telepatia A mãozinha da Nicole Vou colocar esse daqui Não, não, é o tubinho maior, Iris Aquele Esse aí é a lantejoula Eu vou com essa Então tá Ixi, eu coloquei demais Pode colocar a quantidade que quiser, Niki Nossa, né Será que a gente Vou colocar aqui bem de pertinho Vamos ver o da Iris Agora vamos começar a misturar Agora É a lantejoula Tem a verde E a vermelha Vamos lá, Iris Lá é telepatia Telepatia Já sei Qual que é? Esse? Não sei É, isso Escolhe o Iris Nicole já escolheu a cor dela Qual que você vai querer Pode colocar tudo ou metade? Pode colocar tudo, filha Eu vou colocar esse daqui Porque eu acho que combina Com a cor que eu coloquei Tá Coloquei só um pouquinho Só pra dar um pedido Vocês acham que se vocês estão fazendo A slime igual ou diferente? O que você acha, Niki? Eu acho que a gente Errou umas coisas E acertou algumas E você, Iris? Eu acho que a gente Errou só uma Eu acho Por enquanto Eu não sei ainda Vai mostrando aqui, Niki Eu acho que a gente Errou na cola glitter Eu acho Não sei ainda Olha, gente Que lindo Mostra de pertinho Gente, sério O meu tá muito lindo Eu tô amando O meu Eu também tô Ai Agora é hora de ativar O nosso slime Aqui tá o nosso ativador Tchan, tchan, tchan Tchan Tô colocando aqui Gente, se você fizer um slime Tem que colocar seu ativador Pouquinho em pouquinho Se você colocar tudo de uma vez O slime pode ficar duro É Então já Vou começar aqui Vamos lá O ativador não tem escolha Pessoal É O ativador é mesmo, né? É Galerinha, quando terminar esse vídeo Vocês vão lá no canal da Iris Que é o canal Jeitinho e Iri de Ser Pra conferir outro slime Por telepatia Que nós vamos fazer lá, né, Niki? Uhum A gente tá fazendo aqui Um no canal da Niki E um no canal da Iris Já tá começando a ativar o meu Porque eu tenho uma colher assim Vai mostrando aqui, hein, meninas Ó Tá começando a ativar Mostra aqui, Niki Ó Ai, eu não tô tentando pra ver Eu também tô Vou colocar mais um pouco Gente, mas já tá começando a grudar da vasilha Do pote, né? Eu acho que esse último cantinho que eu coloquei Já foi pro meu slime Deixa eu ver Ainda precisa de mais, né? É, o meu também precisa de mais Porque o meu tá bem grudento Tá bem grudento O meu tá bem grudento, meu O meu já tá pegando consistência Olha, pessoal Já fazer slime é legal Agora em telepatia Mais legal ainda A menina já tá pegando Eu acho que a slime de vocês já tá quase pronta, né, meninas? Sim Vamos lá, então, finalizar Pra ver, né, o resultado Que lindade Eu acho que o nosso slime A cor, eu acho que a gente acertou Não sei A lantejoula Eu acho que a gente errou na cola glitter Vamos ver na hora, né? Eu acho Eu acho que a gente errou na cola glitter Eu não sei Não tem Ah, o meu já tá O meu já tá pronto O meu ainda não O meu ainda precisa de mais Tá pra misturar na mão já o meu Mas ainda não tá completamente pronto, gente É, nem o meu Precisa ainda misturar bem Porque tá grudento um pouquinho Vamos ver o da Niki Mostra aqui, Niki Uma coisa que eu tenho certeza que a gente acertou Eu acho Que a gente acertou Na espuma É, na espuma Porque eu ouvi o barulhinho E aí, meninas? Já está pronto? Rapidinho Eu posso colocar um pouquinho aqui? O meu já pronto Pode Porque tá um pouquinho Gente, tem que mexer Pra ele ficar ainda melhor Eu acho que o meu ficou um pouquinho dureiro Então eu vou colocar Só um pouquinho de cola Só mais um pouquinho Só pra ele ficar mais molinho Aí Eita A minha já tá começando a ficar boa Esse meu slime Olha, gente Quero ver Gente, tô achando que slime serve pra pular corda O meu tá pronto A gente A gente só ajeitou aqui um pouquinho Pelo menos eu Ajeitei um pouquinho Tá um pouquinho duro Vou colocar um pouquinho mais de cola Tirei meu potinho aqui Pra mostrar pra vocês também Ó Meu ainda tá um pouquinho grudento Então não dá pra mostrar muito O meu slime tá pronto O meu slime tá pronto O meu slime também tá pronto Vamos revelar então, meninas? Ou não? Vamos Vocês que vão tentar tirar o isopor aí A barreira Então nós vamos fazer surpresa aí Escondem aí o seu slime É, escondem aqui E tem fita aqui, gente Porque senão o isopor ia cair, né? Ui, cuidado Coloca aqui no cantinho E aqui Eita Beleza Tcharam A gente fez igual Você usou Eu usei essa também Eu também Sério? E você usou vermelho? Usei Nossa A gente fez tudo igual Vamos ver, ó A cola eu coloquei transparente Eu também Aí a cor Aí a cor rosa, né? Que já dá pra ver E a espuma Espuma E eu coloquei Ah, a cola glitter Eu coloquei prata E a lavejola vermelha A gente fez tudo igual Gente, eu não tô acreditando Não, quando eu coloquei isso Quando eu comecei a misturar Ficou uma cor muito bonita Eu Sério Eu achei que a gente ia errar na cola glitter Porque eles ficam falando Nossa, essa cola glitter azul é linda Aí eu achei que ela ia colocar Mas ela colocou prata Gente, eu tô muito legal Eu amei fazer esse desafio em você, Iris Amei também Super legal Muito, muito, muito mesmo Posso sentir o seu? Eu só senti O meu tá meio turinho Sério, tá muito legal É, o seu ficou um pouco Um pouco do ponto, né? Sabe? Ah, eu sou tão melhor do que a minha Mas Então a gente Conseguiu fazer esse desafio Eu tô impressionada Ela ficou igual, gente Eu também fiquei muito impressionada Aqui o seu Ah, que bom Nossa, eu amei fazer esse desafio Eu também amei muito, muito, muito Ó, vou tentar esticar ele aqui bastante Pra vocês verem Ó Gente, o cheirinho do nosso slime ficou muito bom O meu tem cheiro de cola mesmo O meu tem cheiro de espuma Então, galerinha Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Olha só o barilhinho Ai É bem satisfatório Capricha aí no like E se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito E agora Vocês vão lá no canal da Iris Que é o canal de TVC Pra conferir o vídeo dela de slime por telepatia Será que a gente fez o slime igual, hein? Não Não sei Só vocês Vindo lá pra descobrir Tchau Um super beijo no coração de cada um de vocês Tchau Tchau Tchau